Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia Cardoso e hoje eu voltei com esse tapete do Homem-Aranha. Devido a muitos pedidos que o pessoal deixou, muita gente ficou pedindo passo a passo. Então, hoje eu vim dar algumas explicações. Explicar como que eu fiz, quantas correntinhas, quantas carreiras, como que faz, como uso o gráfico. Vou estar também deixando aqui o gráfico desse desenho que foi feito e também de outras letras. Para quem quiser estar montando com outro nome, com outro desenho. E no final do vídeo, vou deixar uma dica para vocês fazerem com qualquer desenho que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá! Vou começar a iniciar aqui a explicação para vocês, espero que vocês entendam. Para quem já trabalha com fio conduzido, acredito que vai ser bem fácil de estar entendendo o passo a passo que eu vou estar explicando. Quem é iniciante, eu aconselho a estar assistindo um vídeo de fio conduzido, para poder estar fazendo esse tapete. Porque fazendo um tapete no fio conduzido, aprendendo o básico, como que trabalha, você faz qualquer tapete, porque aí são todos iguais. Todos em pontos altos, só tem mesmo que estar aprendendo como mudar as cores da linha. Mas aqui eu vou tentar esclarecer bem direitinho para vocês, tá? No final, qualquer dúvida, vocês deixem no comentário para mim estar esclarecendo. Sou iniciante em vídeo, então, pode ser que eu me esqueça alguma coisa, tá? Vou começar. Eu começo pelo tapete sempre aqui pelo... Pela essa parte aqui, tá? Então, é nessa parte que eu iniciei o meu trabalho. Nessa parte, eu comecei com 54 correntinhas... E voltei na quarta correntinha. Fiz 52 pontos altos. E foram duas carreiras fechadas de pontos altos, somente na cor azul. Então, na terceira carreira que eu iniciei para mudar a cor e iniciar o desenho, tá? Então, eu vou estar aqui colocando o gráfico para vocês. Esse é o gráfico que eu usei. Vou estar deixando aqui para vocês tirarem um print. Tá? Desse desenho. Essa medida desse gráfico é uma medida praticamente padrão que eu uso, tá? Que são 26 quadradinhos. Aqui, no caso, seria a largura do tapete. 26 quadradinhos. E aqui tem 53 quadradinhos. Que seria o comprimento do tapete, né? Que seria assim que eu trabalho. Então, aqui, 53 correntinhas. Seria o comprimento do tapete. Que são tantos de carreiras que eu vou fazer. Tá? Aqui, para quem não sabe ler gráfico... Cada quadradinho desse equivale a dois pontos altos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. No caso desse tapete, em azul. Então, são dez pontos altos em azul. Não, dez não. É, vinte pontos altos, né? Em azul. Aqui, um, dois quadradinhos. Então, são quatro pontos altos em vermelho. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro quadradinhos. Que no caso seria em preto. Então, eu vou tá fazendo oito pontos altos em preto. E o restante em pontos azul. Dois pontos para cada quadradinho. Certo? Então, você vai ir e voltar trocando as linhas de acordo com o que tá pedindo no gráfico. Tá? Se vocês quiserem fazer com outro nome, eu vou tá deixando aqui também o gráfico das letras que eu uso. Que aí é só você tá preenchendo os quadradinhos, né? Das cores aqui com a letra que você vai usar. Como eu falei, eu uso essa medida padrão de cinquenta e oito quadradinhos. Que são as carreiras. Com vinte e seis quadradinhos. Que é a minha largura. Então, as minhas letras, elas têm normalmente dez. De altura aqui. Então, eu enquadro no meio do gráfico. E o comprimento, dependendo do tanto de letras, que pode ser que dê um pouco maior ou um pouco menor. Aí, vocês vão tá encaixando de acordo com o tamanho da letra de vocês. Tá? Então, não tem erro. São dois pontos para cada quadradinhos. E assim, vai seguindo o gráfico. Aqui, como eu falei, ó. Quatro pontos altos em vermelho. Oito pontos altos em preto. E assim, você vai seguindo por toda a carreira. No início, eu fiz duas carreiras em pontos altos. Todo fechado de uma cor só. Então, lá no final, quando terminar a carreira, quando terminar a última letra. Vocês também vão estar fazendo duas carreiras de ponto alto. Toda em azul. Então, acabou a letra. Faz duas carreiras em azul. Aí, eu terminei o ponto aqui, a última carreirinha. Aí, eu vim, fiz uma carreira toda em ponto baixo, em azul. Depois, eu fiz outra carreira toda em ponto baixo, em preto. E depois, toda em ponto baixo, de novo, em azul. O bico é a critério de cada um, né? Cada um faz o bico que gosta, que quiser. Esses são três pontos altos, duas correntinhas e pula dois de base. Só que no canto que não, que são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Novamente, sem pular nenhum de base. E depois, eu venho com o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E por último, todo em ponto baixo com o pico, né? Mas aí, fica a critério de vocês, tá? Eu fiz esse detalhe aqui na lateral. E esse detalhe, eu faço duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Quem não quiser tá fazendo, só fazer ele todo fechado, né? Colocando os pontos altos normal, tá? Então, eu acredito que pelo esse gráfico, né? Vocês vão conseguir tá fazendo. É, pelas medidas que eu passei, o número de correntinhas pra iniciar. Eu acredito que fique tudo bem esclarecido pra tá fazendo bem fácil. Eu vou tá deixando aqui, mostrando aqui novamente o gráfico que eu usei. Tanto de quadradinhos que eu uso. Que como eu falei, mais ou menos, na medida padrão que eu faço. Tá? E eu vou tá deixando aqui, no final do vídeo, o gráfico das letras, tá? Com todas as letras do alfabeto, que aí vocês vão poder tá usando de acordo como vocês quiserem aí. O nome que vocês quiserem, tá? E aí, vai tá fazendo com outros nomes. Esse é o gráfico do alfabeto, da letra que eu usei no tapete do Homem-Aranha. E também, é, nesse tapete que eu deixei aí pra vocês estarem vendo, tá? E este é um outro gráfico que eu uso bastante também, quando o nome é comprido. Né? Ela é um pouquinho menor e eu uso esse. Vou deixar aí pra vocês também, tá? Foi o vídeo de hoje. E eu falei que eu ia dar uma dica no final. A dica é o seguinte. Vocês entrarem no Google e vocês colocarem lá qualquer desenho, qualquer coisa, em ponto cruz. O Google já vai te dar os quadradinhos, já com o número de quadradinhos que vocês vão precisar. Lembrando que cada quadradinho são dois pontos altos. Então, qualquer desenho que vocês quiserem, vocês conseguem tá montando o gráfico de vocês. E fazer qualquer desenho. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de deixar seu joinha, se inscrever no meu canal. E... Muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí